Eu falo muito do sonho e chego a dizer que o sonho não é apenas um direito e até um dever que a gente tem, mas que o sonho faz parte da natureza do ser que nós, mulheres e homens, estamos sendo. Somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar, significa arquiteturar, significa conjecturar sobre o amanhã. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético, um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Então eu quero saber com o que e a favor de quem você sonha. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa desertada que sofre? O meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem e ser ele ou ela mesma. O meu sonho é que nós inteiramos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, que tenha mais vergonha. Sou conhecido como Paulo Freire e nasci em 19 de setembro de 1921 no Recife. E da gostia Paulo Freire na consciência de todos espero, até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais, em partes iguais. Perante o ambiente que vive, se difere do que você vive, sabe porque onde aprendeu? Se é assim ensine, se é assim divide, compartilhe sua cultura. Com a mesma água que reta o futuro, saci minha sede de leitura, reflida. Abaixo de tudo que luta aprende e me ensina, a sopa de letrinha será pouco pra matar minha fome descrita. Tenho uma perseverança nos olhos, fica até no entanto da bolsa. Pra crer, cê só precisa que minha vontade se transforme em força mais. Sem atitude não se vê virtude na nossa nação, meu mundo, minha lógica e divido minha concepção. Trabalho, luta, persistência, consciência e esperança, sim eu sei, eu posso ensinar. E é assim que o país avança, perseverança e nasce escola dentro de todas as casas. Havia um mundo das palavras em cada esquina, uma sala de aula. Pedagogia, Paulo Freire, na consciência de todos espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, cá no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais, em partes iguais. As educadoras e educadores, o compromisso do sacrifício assumirem sempre sem vacilar. Quem não ama a vida não pode nunca ensinar a viver. E na educação quem não ama nunca pode educar. Quem não ama a vida não pode nunca ensinar a viver. E na educação quem não ama nunca pode educar. Que Paulo Freire nos ilumine de lá, da onde ele possa estar, com sua sabedoria. E aqui da terra, vamos lutando por ela, aprendendo nesta terra, seu letrar cidadania. E aqui da terra, vamos lutando por ela, seu letrar cidadania.